Oi meus amores, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre o tratado mais conhecido sobre bruxaria, tá? Ele foi escrito ali em 1486, que é o Mal e os Maleficarum, depois da vinheta, é claro. Pois então, meus amores, o Mal e os Maleficarum, geralmente traduzido como o martelo das bruxas, é o tratado mais conhecido sobre bruxaria. E ele foi escrito pelo clérigo católico Henrik Kramer, sob seu nome latinizado Enricus Institor. E publicado pela primeira vez na cidade alemã de Speyer, em 1486, ele foi descrito ali como o compêndio da literatura e demonologia do século XV, tá? E os principais triólogos da Inquisição na faculdade de Colônia, eles condenaram o livro por recomendar procedimentos antiéticos e ilegais, além de ser inconsistentes com as doutrinas católicas de demonologia. O Maleos, ele eleva a feitiçaria ao estado de heresia criminal e ele recomenda que os tribunais seculares a processem como tal. O Maleos sugere a tortura para efetivamente obter confissões e a pena de morte como o único remédio certo contra os males da feitiçaria. Na época de sua publicação, os hereges eram frequentemente punidos para serem queimados vivos na fogueira e os Maleos, e o Maleos, ele incentivava ali o mesmo tratamento com as bruxas. O livro, ele teve uma forte influência na cultura por vários séculos. O nome de Jacob Sprenger, por exemplo, ele foi adicionado como autor a partir de 1519, 33 anos após a primeira publicação no livro e 24 anos após a morte de Sprenger. Mas a veracidade desse acréscimo tardio foi questionado por muitos historiadores por várias razões. Dentre eles, Sprenger escreveu ao Maleos após sua expulsão de Innsbruck pelo bispo local devido a acusação de comportamento ilegal contra o próprio Sprenger. E por causa da obsessão de Sprenger pelos hábitos sexuais de uma das acusadas, Helena Schrelberg, o que levou a outros membros ali do tribunal suspender o julgamento. O livro, mais tarde, ele foi usado pelas Cortes Reais durante a Renascença e contribuiu para a perseguição cada vez mais brutal da bruxaria durante os séculos XVI e XVII. A feitiçaria havia sido proibida há muito tempo pela igreja, cujo ponto de vista sobre o assunto foi explicado no Canon Episcope, escrito por volta de 900 d.C. e afirmava que a feitiçaria e a magia eram ilusões e que aqueles que acreditavam em tais coisas foram seduzidos pelo diabo em sonhos e visões. No entanto, no mesmo período, a intervenção sobrenatural foi aceita na forma de provocações que mais tarde também foram usadas durante os julgamentos de bruxos. As posses do diabo são consideradas reais até mesmo nos tempos atuais por alguns cristãos e é um elemento da doutrina que demônios podem ser expulsos por exorcismos sacramentais apropriados. No Malleus, o exorcismo é, por exemplo, uma das cinco maneiras de superar os ataques de incubos, por exemplo. A oração e a transsubstanciação estão excluídas da categoria dos ritos mágicos, pois emanam de Deus. Em 1484, o clérigo Henry Kramer fez uma das primeiras tentativas de processar a legada das bruxas na região do Tyrol. Não foi um sucesso, ele foi expulso da cidade de Innsbruck e demitido pelo bispo local como senil e louco. E, de acordo com Darmond McCulloch, escrever o livro foi o ato de auto-justificação e vingança de Kramer. Ancalo e Clark afirmam que o propósito de Kramer ao escrever o livro era para explicar seus próprios pontos de vista sobre a bruxaria, refutar sistematicamente os argumentos de que a bruxaria não existia e desacreditar aqueles que expressaram ceticismo sobre sua realidade e alegar que aqueles que praticavam bruxaria eram mais frequentemente mulheres do que homens e para convencer os magistrados a usar os procedimentos recomendados por Kramer para encontrar e condenar bruxas. Alguns estudiosos ali sugeriram que, após os esforços fracassados no Tyrol, Kramer solicitou a autoridade explícita do Papa para processar a bruxaria. Kramer recebeu uma bula papal sumis desiderantes afetivos em 1484. Ela deu total aprovação papal para a inquisição processal, que foi considerada feitiçaria em geral, e também deu autorizações individuais a Kramer e ao frade dominicano Jacob Springer especificamente. Os outros estudiosos ali contestaram a ideia de que Springer estava trabalhando com Kramer, argumentando que as evidências mostram que Springer era, na verdade, um oponente persistente de Kramer chegando ao ponto de banir o dos conventos dominicanos dentro da jurisdição de Springer, enquanto também o bania de pregar. Nas palavras de Wolfgang Beringer, por exemplo, Springer tentou suprir as atividades de Kramer de todas as maneiras possíveis. Ele proibiu os conventos de sua província de hospedá-lo e proibiu Kramer de pregar e até tentou interferir diretamente nos assuntos do convênio Celestat de Kramer. O prefácio também inclui uma suposta aprovação unânime da Faculdade de Teologia da Universidade de Colônia. No entanto, muitos historiadores argumentaram que está bem estabelecido por fontes fora do Malheus que o corpo docente de teologia da universidade condenou o livro por procedimentos antiéticos e por contradizer a teologia católica em uma série de pontos importantes. O livro se tornou um manual para cortes circulares em toda a Europa renascentista, mas não foi usado pela Inquisição, que negou qualquer autoridade ao Malheus, na palavra do historiador Wolfgang Beringer. Nos tempos modernos, o livro muitas vezes foi utilizado, foi visto como um manual equisitorial típico e uma percepção que muitos historiadores refutaram. E de acordo com a historiadora Jenny Gibbons, na década de 1970, quando autores feministas e neopagãs voltaram sua atenção para o julgamento de bruxas, o Malheus Maleficaro, que é o Martelo das Bruxas, era o único manual prontamente disponível na tradução. Os autores ingenuamente presumiram que o livro pintou um quadro preciso de como a Inquisição julgou as bruxas. Kramer, o autor demente do texto, foi considerado um inquisitor típico e suas atordoantes preocupações sexuais foram apresentadas como a posição oficial da igreja sobre feitiçaria. E, na verdade, a Inquisição rejeitou imediatamente os procedimentos legais que Kramer recomendou e censurou o próprio inquisitor poucos anos após a publicação do Malheus. Tribunais seculares não inquisitoriais recorreram ao Malheus. Antes de 1400, era raro alguém ser processado por bruxaria, mas o processo cada vez mais comum de heresia e o fracasso em derrotar totalmente os heréges pavimentou o caminho para um posterior processo criminal de bruxaria. E, por volta do século XV, a crença nas bruxas era amplamente aceita na sociedade europeia. Anteriormente, os condenados por feitiçaria normalmente sofriam penas não mais severas do que penitências públicas, como um dia no estoque, mas a sua acusação se tornou mais brutal após a publicação do Malheus Maleficar, já que a feitiçaria passou a ser amplamente aceita como algo real, um perigoso fenômeno. Os processos mais severos ocorreram entre os anos de 1560 e 1630, terminando em grande parte da Europa por volta de 1780. Particularmente no século XVI e XVII, o intenso debate sobre a natureza das bruxas preocupou demonologistas em toda a Europa e que eles publicaram muitos sermões, livros e folhetos impressos. A Igreja Católica desempenhou um papel importante na formação do debate sobre demonologia, mas o discurso não foi muito afetado pela reforma. Martinho Lutero, por exemplo, também estava convencido da realidade e do mal das bruxas e facilitou o desenvolvimento da demonologia protestante. As demonologias católicas e protestantes eram semelhantes em suas crenças básicas sobre as bruxas e a maioria dos escritores concordou com a gravidade do crime de bruxaria e foi aceito pelas legislaturas católicas. As bruxas se tornaram hereges para o cristianismo e a bruxaria se tornou o maior dos crimes e pecados. No direito continental romano, a bruxaria era o crimen exceptum, um crime tão infame que todos os procedimentos legais normais foram substituídos. Durante a Idade do Iluminismo, a crença nos poderes das bruxas para fazer o mal começou a morrer no Ocidente. Para os cristãos pós-iluministas, a descrença baseava-se na crença do racionalismo e no empirismo. O mal desmanificado consiste nas seguintes partes. A justificativa, que é a introdução latim apologia, auctoris, a bula papal, a aprovação de professores de teologia da Universidade Colônia, o índice e o texto principal, em três sessões. Nessa parte, é explicado resumidamente que a prevalência da fitzaria, que é o método de ataque final de Satanás, motivou os autores a escrever o mal desmanificado. Lúcifer ataca através dessas heresias, naquele tempo em particular, quando o entardecer do mundo declina para o seu ocaso e o mal dos homens aumenta, pois ele sabe que com grande ira, como João testemunha no livro de Apocalipse 12.12, ele tem um pouco tempo restante. Consequentemente, ele também fez com que uma certa perversidade herética incomum crescesse na terra do Senhor, uma heresia, eu digo, das bruxas, uma vez que deve ser designada pelo sexo particular sobre o qual ele é conhecido por ter poder. Em meio a esses males, nós, inquisitores, Jacobus e Sprendi, junto com o querido associado delegado pela Sé Apostólica para o Extermínio de uma heresia tão destrutiva, aqui eles citam institores, vamos trazer tudo para a conclusão desejada, batizando o tratado de martelo para feiticeiras. Estamos empreendendo a tarefa de compilar o trabalho para um associado, possivelmente um eclesiástico. Da Bula Papal, cópias do Malos Malificário contém uma reprodução de uma Bula Papal conhecida como os Sumis Desiderantes Efetivos, que é endereçada a Enric e Institores e Jacob Sprendi. Segundo ele, o Papa Inocenso VIII reconhece que as feiticeiras são reais e prejudiciais para o seu desenvolvimento espiritual com os atos de Satanás. De acordo com a data do documento, a Bula Papal havia sido demitida em 1484, dois anos antes da conclusão do Malos Malificário, e, portanto, não é um endosso de um texto final específico do Malos. Em vez disso, a sua inclusão legítima implicitamente manual, forneceram a confirmação geral da realidade da feitiçaria em plena autoridade para Sprendi e institores em suas pregações e procedimentos. E eles também terão plena e total liberdade para propor e pregar a fiel palavra de Deus quantas vezes lhe parecer conveniente e conveniente for em cada uma das paróquias as referidas províncias e fazer todas as coisas necessárias e adequadas nas circunstâncias acima mencionadas, e também de forma livre e plena para realizá-las. Agora, o que se refere aos sumis desiderantes efetivos, a aprovação ali, essa parte do Malos é intitulada A aprovação do seguinte tratado e a assinatura dos doutores da Ilustre Universidade de Colônia e segue na forma de um documento público e contém a aprovação unânime do Malos Maleficarios por todos os doutores da Faculdade de Teologia da Universidade de Colônia, assinado por eles pessoalmente. Os procedimentos são atestados pelo notório público Arnold College de Elkristne, um clérigo juramentado de Colônia com inclusão de depoimento confirmatório das testemunhas presentes Joane Vorda de Mechel, um bedel juramentado, Nicholas Cooper, o tabelião juramentado da Cúria de Colônia e Christian Winsen, da mesma província de Arnold College, Elkristne, um clérigo da diocese de Colônia. O texto menciona ali que durante o processo o Institutois tinha uma carta de Maxiliano I, sacro imperador romano, que se resume na aprovação, abre aspas, império romano para prestar todo o favor e assistência exquisitores e, de outra forma, agir da maneira que está mais completamente contida e incluída na carta. A aprovação consiste num preâmbulo e é seguida de uma resolução em duas partes. O preâmbulo, ele começa com a declaração geral sobre as circunstâncias, né? Ali, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, um homem que todos os que vieram a ler, ver, ouvir, o presente documento público, saibam que no ano desde o nascimento do Nosso Senhor, 1437, na quinta indicação, no sábado, dia 19 de maio, às cinco da tarde ou por aí, em no terceiro ano do pontificado de Nosso Senhor, o Santíssimo Padre em Cristo, o Senhor Inocêncio VIII, pela divina providência do Papa, na presença do meu notário público e das testemunhas abaixo-escritos que foram especificamente convocadas e solicitadas para o efeito, o venerável e religioso irmão Henricus Institores, professor de santa teologia e membro da Ordem dos Pregadores, que foi nomeado inquisitor da depravação herética pela Santa Sé, junto com seu colega, o venerável e religioso irmão Jacobus Sprenger, também professor da Sagrada Teologia e Prior do Convento de Pregadores de Colônia. Em seguida, os signos da tarde reclamavam que algumas curas de almas e pregadores da Palavra de Deus não sentem vergonha de reivindicar e afirmar em seus sermões a congregação que feiticeiras não existem. E percebem que a intenção dos autores do Malos Maleficaro não é principalmente para aliviar essa ignorância, mas sim labutar para exterminar as feiticeiras explicando os métodos apropriáveis de condenação e punir-os de acordo com o texto da Bula a ser mencionado e os regulamentos dos santos cânones, conseguindo assim seu extermínio. Por fim, os signatários explicam porque estão fornecendo seus conhecimentos. E aqui é citado. É consonante com a razão que aquelas coisas que são feitas em nome do bem comum também devam ser confirmadas por meio da aprovação comum dos doutores e, portanto, para que os supracitados curas e pregadores mal educados pensem em sua ignorância das Sagradas Escrituras que o referido tratado que foi composto da maneira mencionada acima é mal sustentado pelas determinações e pronunciamentos dos doutores eles ofereceram para o exame e comparação com as escrituras à ilustre Universidade de Colônia ou, melhor, a certos professores da Sagrada Teologia em ordem que, se alguma coisa fosse considerada digna de censura ou incompatível com a verdade católica, deveria ser refutada pelo julgamento daqueles professores e que aquelas coisas consideradas compatíveis com a verdade católica deveriam ser aprovadas. Na verdade, isso foi feito de maneira descrita a seguir. A resolução, né? Existem duas contratações às vezes também chamadas de duas aprovações, né? A diferença é que quatro signatários da primeira parte testemunham que examinaram os tratados e endossam o seu texto, né? Concordam com o seu texto ali enquanto na segunda assinatura os signatários não afirmam que leram os tratados mas, no entanto, expressam aprovação ao reafirmar explicitamente algumas proposições gerais dos tratados e endossando em vez disso. Na primeira parte, é expressa a opinião de um reitor temporário da Faculdade Santa Teologia de Colônia Lambertus, do Monte, né? E em seguida dos professores Jacobus Strollen, de Neutlick Andres, a scammer, de Oshfurt e Thomas Liel, da Escócia testemunham que concordam com sua opinião e que se segue é um trecho da opinião aqui agora. Eu proclamo que este tratado de três partes que foi examinado por mim e cuidadosamente comparado com as escrituras no que diz respeito às suas duas primeiras partes não contém nada, pelo menos em seu humilde julgamento que seja contrário aos pronunciamentos dos não erróneos filosóficos ou contra a verdade da santa fé católica e apostólica ou contra as determinações dos doutores aprovadas ou admitidas pela Santa Igreja e que a terceira parte deve ser certamente ser mantida e aprovada no que diz respeito às punições dos herégeos que trata na medida em que não contradiz os santos cônides e também por causa das experiências pessoais escritas nesse tratado que se acredita serem verdadeiras por causa da reputação de tão grandes homens especialmente por serem inquisidores. Deve-se assegurar também que esse tratado se tornará conhecido por homens eruditos e zelosos que então, com base nele fornecerão vários conselhos saudáveis e apropriados para o extermínio de feiticeiras. A segunda parte aqui, meus amores ela é assinada por aqueles da primeira assinatura também e também pelos professores Ulrich Kreidweis Conrad von Krampen Cornelius Price de Breda e Dietrich de Bravaren ou Bumel e os sinatários ele atestam o seguinte Primeiro, os mestres da Sagrada Teologia escritos abaixo eles recomendam os inquisidores da depravação herética nomeados pela autoridade da Sé Apostólica em conformidade com os cânides e exortam que eles considerem correto exercer o seu ofício com zelo. 2. A proposição de que atos de feitiçaria podem acontecer com a permissão de Deus por meio de feiticeiros ou feiticeiras quando o diabo trabalha com eles não é contrária à fé católica mas com o sonho e com as afirmações da Sagrada Escritura com o efeito de acordo com os pronunciamentos dos santos doutores é necessário admitir que tais atos podem acontecer às vezes 3. Portanto é errado pregar que os atos de feitiçaria não podem acontecer porque assim os pregadores impedem na medida do possível a obra piedosa dos inquisidores em prejuízo da salvação das almas no entanto os segredos que são ouvidos a qualquer momento pelos inquisidores não devem ser revelados por todos e 4. Todos os príncipes e católicos devem ser encorajados a pensar que é certo apoiar tais votos piedosos da parte dos inquisidores em defesa da Santa Fé Católica o malos malificar meus amores afirma que três elementos são necessários para a feitiçaria as más intenções da feitiçaria a ajuda do diabo e a permissão de Deus o tratado está dividido em três sessões e a primeira sessão ela é dirigida ao clero e tenta refutar os críticos que negam a realidade da feitiçaria dificultando assim o seu processo a segunda sessão ela descreve as formas reais de bruxaria e os seus remédios também a terceira sessão ela visa auxiliar os juízes no confronto e combate a feitiçaria e auxiliar os inquisidores removendo-os do fardo e cada uma das três partes das três sessões tem os temas predominantes sobre o que é bruxaria e quem é bruxa a sessão primeira por exemplo ela examina o conceito de feitiçaria teoricamente do ponto de vista da filosofia natural e da teologia e especificamente ela aborda a questão de saber se a bruxaria é um fenômeno real ou imaginário e talvez fantasmas ilusórios do diabo ou simplesmente as fantasias de mentes humanas sobrecarregadas a conclusão é que se chega que a bruxaria deve ser real porque o diabo é real as bruxas elas firmaram um pacto com Satanás para permitir-lhes o poder de realizar atos mágicos prejudiciais estabelecendo assim um elo essencial entre as bruxas e o diabo no que se refere a sessão 2 meus amores são discutidos assuntos de prática e casos reais ali e os poderes das bruxas em suas estratégias de recrutamento afirma que também que são principalmente as bruxas ao contrário do diabo que fazem o recrutamento fazendo algo da errada na vida de uma matrona respeitável que faz consultar o conhecimento de uma bruxa ou apresentando jovens donzelas a jovens demônios tentadores e ele detalha como as bruxas lançam feitiços e remédios que podem ser tomados para prevenir a bruxaria ou ajudar aqueles que foram afetados por ela na sessão 3 que é a parte legal do Malos Maleficaro que descreve como processar uma bruxa os argumentos são claramente apresentados para os magistrados clérigos que processam as bruxas e a sessão oferece um passo a passo para a condução de julgamento de bruxas desde o método de iniciar o processo e reunir acusações até o interrogatório incluindo a tortura de testemunhas e acusação formal do acusado as mulheres que não choraram durante o julgamento foram automaticamente consideradas bruxas dos fundamentos teológicos e temas principais por exemplo Jacob Springer ele foi um inquisitor nomeado para Renania professor de teologia e reitor da Universidade de Colônia na Alemanha Heinrich Kreben Chitóris ele foi inquisitor nomeado no sul da Alemanha professor de teologia da Universidade de Salzburgo o principal demonologista e caçador de bruxos na Alemanha medieval o Papa Inocêncio VIII na Bula Papal Sumis Desiderantes Afectivos ele refere-se a eles como filhos amados se professores de teologia também os autoriza a estipar a bruxaria o Malisman o Ficaro ali e pretendia implementar Êxodo 22 18 aonde diz que não permitirá-se que uma feiticeira viva e argumenta explicitamente que o canon episcope não se aplica à nova heresia anteriormente desconhecida da bruxaria moderna Kramer e Sprenger eles foram os primeiros a elevar a feitiçaria prejudicial ao estado de heresia criminosa e se a feitiçaria prejudicial é um crime da ordem de heresia argumenta Kramer e Sprenger então os juízes seculares que a processam devem fazê-lo com o mesmo vigor que fariam a aquisição ao processar um herége o Maler os malificaram os exorta a adorar a tortura as questões indutoras a admissão da denúncia como evidência válida e outras práticas inquisitoriais para obter resultados rápidos além disso os autores insistem que a pena de morte para bruxas condenadas é o único remédio seguro contra a bruxaria e eles sustentam que a pena menor de banimento prescrita pelo cano episcope para os condenados por bruxaria prejudicial não se aplica à nova geração de bruxas cujo mal sem precedentes justifica a pena capital o tratado frequentemente meus amores ele faz referências à bíblia e ao pensamento aristotérico e é fortemente influenciado pelos princípios filosóficos do deoplatonismo a primeira seção do texto principal do livro foi escrita ali usando a metodologia ecolástica de Thomas de Aquino caracterizada por um modo de questões disputadas mais notavelmente usado em sua suma teológica era um modo padrão ali de argumentação no discurso escolar como uma longa tradição e a maioria das citações do Males Maleficar vem de várias obras de Thomas de Aquino um autor altamente influente na teologia o Thomas de Aquino é uma fonte principal para a seção primeira mas é citado em todas as seções a Formicarius de Joanne Snyder é a fonte importante para a seção segunda e a Dictatorium Inquisitorium do inquisitor espanhol Nicholas Erimert é uma fonte crucial para a terceira parte os antigos temas de astronomia por exemplo filosofia e medicina estavam sendo reintroduzidos no ocidente nessa época e assim como uma infinidade de textos antigos sendo redescobertos e estudados o Males também menciona a astrologia e a astronomia que havia sido recentemente reintroduzidos no ocidente por meio das antigas obras de Pitágoras e o Males ali ele também é fortemente influenciado pelos temas de adivinhação astrologia e rituais de cura que a igreja herdou da antiguidade meus amores também é importante ressaltar que Kramer e Sprenger eles estavam convencidos de que Deus nunca permitiria que uma pessoa inocente fosse condenada por bruxaria o que ressalta para a gente que se na cabeça deles dado essa citação que se a pessoa estava sendo condenada porque realmente ela era bruxa realmente ela era feiticeira se ela não fosse condenada é porque ela era inocente de acordo com a citação deles aqui do que se refere a torturas e confissões o Males ele recomendava não só a tortura mas também o engano para obter confissões e quando os instrumentos de tortura foram preparados o juiz tanto pessoalmente por meio de outros homens e de bens zelosos na fé tenta persuadir o prisioneiro a confessar a verdade livremente mas se ele não confessar ele mandou os atendentes fazer o prisioneiro jejuar no estrapado ou em algum outro instrumento de tortura os atendentes obedecem imediatamente mas com a gestação fingida então a pedido de alguns dos presentes o prisioneiro é novamente solto e levado a parte mais uma vez persuadida a confessar sendo levado a crer que nesse caso não será condenado a morte todas as confissões adquiridas com uso da tortura tiveram que ser confirmadas e note que se ele confessar sobre tortura ele deve depois ser conduzido a outro lugar para que possa confirmar e certificar que não foi devido apenas a força da tortura no entanto se houvesse confirmação da tortura não poderia ser repetida mas também era permitida que continuasse determinado dia mas se o preso não confessar a verdade de forma satisfatória os outros tipos de tortura devem ser colocados diante dele como depoimentos que a menos que ele confessasse a verdade ele deve suportá-la também mas se nem mesmo assim ele pode ser levado ao terror e à verdade então no dia seguinte ou no próximo mas será definido que a continuação das torturas não é uma repetição pois não deve ser repetida a menos que novas evidências sejam produzidas o juiz deve então dirigir aos presos a seguinte sentença abre aspas nós o juiz etc atribuímos a você tal e tal dia para a continuação das torturas para que a tua boca a verdade seja ouvida e tudo seja registrado em cartório as vítimas do mal eles maleficaram o tratado ele descreve como mulheres e homens que se tornaram inclinados a praticar bruxaria o texto argumenta que as mulheres são mais suscetíveis às tentações demoníacas devido às múltiplas fraquezas de seu sexo e acreditava-se que eles eram mais fracos na fé mais carnais do que os homens Michael Bailey afirma que a maioria das mulheres acusadas de bruxaria tinham personalidades fortes e eram conhecidas por desafiar as convenções ao ultrapassar os limites do decoro feminino adequado após a publicação do Malius parece que cerca de 3 quartos dos indivíduos processados com bruxos eram mulheres as bruxas geralmente eram mulheres a razão para isso é a sugestão de que as mulheres são propensas desacreditar e por que o demônio basicamente busca corromper a fé ele as ataca em particular elas também tem um temperamento para o fluxo em línguas soltas eles são defeituosos de todos os poderes da alma e do corpo e são considerados mais lascivios do que os homens a principal razão é que a base da feitiçaria ali está a negação da fé e a mulher portanto é má por natureza porque duvida mais rapidamente da fé os homens poderiam ser bruxos mas eram considerados mais raros e os motivos também eram diferentes a forma mais comum de bruxo por exemplo mencionado no livro é o feiticeiro arqueiro e o livro não é muito claro nessa questão mas o ímpeto por trás dos bruxos parece vir mais do desejo do poder do que da descrença ou luxúria como afirma seu caso das bruxas com efeito o próprio título do malos malificaram é feminino aludindo a ideia de que elas eram as mulheres as vilãs ali né caso contrário seria o malos malificaram a forma masculina do substantivo latino maléficos ou maléfica bruxa em latim malificaram feminino seria usado apenas para mulheres enquanto o maleficorum masculino poderia ser usado para os homens sozinhos ou para ambos os sexos se juntos o malos malificaram acusa bruxas de infanticídio canibalismo lançamento de feitiços malignos para prejudicar seus inimigos além de ter o poder de roubar o pênis de um homem e prossegue contando sobre bruxas que cometeram esses crimes os argumentos a favor da discriminação contra bruxas estão explícitos no manual que é o malos malificaram esses argumentos não são novos mas constituem uma seção da longa tradição dos escritos misóginos ocidentais porém de acordo com o browner por exemplo eles combinam para produzir novos significados e resultar em uma teologia abrangente e mistura elementos emprestados de formicários 1435 perceptório divinae legis 1435 e o lectiones super eclesiastes de 1380 Kramer e Springer desenvolvem uma poderosa teoria de feitiçaria específica para o sexo baseada em uma visão hierárquica e dualista do mundo e tudo existe em pares de opostos Deus e Satanás Maria e Eva e homens ou virgens e mulheres cada princípio positivo em um par é delineado por seu polo negativo a perfeição é definida não como integração ou percebação dos opostos mas sim como extermínio do elemento negativo com um par polar e como as mulheres são a contrapartida negativa dos homens elas corrompem a perfeição masculina por meio da feitiçaria e devem ser destruídas embora os autores deem muitos exemplos de feitiçaria masculina na segunda parte do manual os julgamentos de feitiçaria que são confirmados de forma independente e que foram conduzidas pelo próprio Kramer estão relacionadas a perseguição de mulheres quase exclusivamente a elas eles aconteceram em Habersburg perto de Constance em 1484 e em Innsbruck desde 1485 e de acordo com o Browning os registros do julgamento confirmam que Kramer acreditava que as mulheres são corruptas e más por natureza e sua posição estava em harmonia com a teoria escolástica da época em contraste a isso meus amores Springer ele nunca conduziu um julgamento de bruxa embora tenha sido consultado em alguns casos Kramer e Springer eles usam uma metáfora de um mundo virado de cabeça para baixo por mulheres das quais as concubinas são as mais perversas e seguidas pelas parteiras e depois pelas esposas que dominam seus maridos autores alertam sobre a chegada iminente do apocalipse predito na bíblia e que os homens correm risco de serem feitiçados que levem a impotência e a sensação de castração Browning explica também a prescrição dos autores sobre como uma mulher pode evitar se tornar uma bruxa e de acordo com o próprio Browning de acordo com o Malius também a única maneira de uma mulher evitar sucumbir suas paixões e se tornar uma bruxa é abraçar uma vida de castidade devota em um retiro religioso mas a vida monástica é reservada aos poucos dotados espiritualmente portanto a maioria das mulheres está condenada a se tornar bruxa que não se pode ser redimida e é o único recurso aberto às autoridades que é desentocar e exterminar todas as bruxas a extriciologia no Malius Malificat é caracterizada por uma concepção muito específica do que é uma bruxa uma concepção que difere dramaticamente das épocas anteriores a palavra usada maléfica carrega uma condenação explícita ausente em outras palavras referindo-se a mulheres com poderes sobrenaturais e a concepção das bruxas da magia por extensão é uma concepção do mal e é diferente de concepções anteriores de bruxaria que eram muito mais generalizadas esse é o ponto da história meus amores em que a feitiçaria constituiu uma antirreligião independente e a bruxa perdeu sua posição poderosa em relação às divindades a capacidade de forçar as divindades a cumprir seus desejos e foi substituída por uma subordinação total ao diabo em suma a bruxa se tornou a marionete de satanás e essa concepção das bruxas era parte de uma concepção de magia que é denominada pelos estudiosos como satanismo ou diabolismo aqui no canal nós já falamos sobre satanismo já falamos sobre a a bíblia satânica acho que vale a pena o estudo nessa concepção uma bruxa era membro de uma sociedade malévola presidida pelo próprio satanás e dedicada a infligir atos maléficos de feitiçaria maléfica a outras pessoas segundo o Makai esse conceito de feitiçaria ele é caracterizado pela convicção de que os culpados se envolvem em seis atividades a primeira seria o pacto afirmado com o diabo e com o concomitante a apostasia do cristianismo relações sexuais com o diabo voo aéreo para fim de atendimento uma assembleia presidida pelo próprio satanás na qual os iniciados firmaram o pacto em sexto e sexo promisso foram praticados pelos participantes a prática de magia maléfica e obviamente o massacre de bebês no que se refere a demonologia no Malius os demônios são aqueles que tentam os demônios para a feitiçaria e são as principais figuras ali nos votos das bruxarias eles interagem com as bruxas geralmente sexualmente e o livro afirma que é normal para essas bruxas realizarem atos carnais imundos com demônios e esta é uma parte importante da interação humano-demônio e os demônios fazem isso não por uma questão de prazer mas por causa da necessidade de corromper a importância de notar que todos os demônios fazem essas coisas o livro afirma que a nobreza de sua natureza faz com que certos demônios hesitem cometer certas ações e atos imundos embora a obra nunca forneça uma lista de nomes ou tipos de demônios como alguns textos demonológicos ou livros de feitiços da época como o Liber Juratus indica diferentes tipos de demônios por exemplo ele dedica grandes sessões aos íncubos e sucubos e questões sobre seus papéis da natureza na gravidez também e a submissão de bruxas aos íncubos e as proteções contra eles das controvérsias da questão da aprovação e autoria aqui eu cito para vocês um historiador que ficou chocado com a maioria das bruxas Joseph Hansen e aqueles que a realizaram propôs a coautoria de Springer era uma falsidade apresentada por escritores no caso aqui Kremer e que a aprovação é parcialmente uma falsificação e isso nunca havia sido proposto antes até que Joseph Hansen no século XIX Christopher Mackay por exemplo o autor da tradução acadêmica moderna do Malius para o inglês ele oferece refutações aos argumentos dos proponentes dessa teoria e em uma entrevista ele fornece um resumo acessível abre aspas o argumento o argumento foi apresentado no século XIX por estudioso Orestil ao que o Malius defendia de que a aprovação era uma falsificação do Instituto e que Springer nada tinha a ver com a composição a evidência para isso é uma é minha opinião muito tênue e o argumento principal é claramente inválido no entanto uma vez que o argumento foi apresentado ele ganhou vida própria e as pessoas continuaram a apresentar argumentos em favor da ideia de que o envolvimento de Springer foi uma falsificação perpetrada pela Institutores apesar do fato de que o argumento foi viciado desde o início além disso Macaia ele aponta também meus amores que as alegações levantadas em apoio a essa teoria de que supostamente dois dos signos natários não havia sido de fato assinados e a aprovação são infundadas uma resposta semelhante é oferecida pelo autor da primeira tradução do Malius para o inglês Montanhas Summers em sua introdução ele ignora completamente a teoria de que a coautoria ou aprovação poderia ser uma mistificação e no entanto ele menciona brevemente ali que foi questionado se Cramer ou Springer contribuíram mais para o trabalho ele comenta que no caso de uma colaboração tão próxima a qualquer investigação parece singularmente supérflua e inútil Bradel um historiador que escreve que é provável que a contribuição de Springer tenha sido mínima no entanto diz que Springer certamente escreveu a apologia auctoris que prefacia o Malius e concordou em ser um coautor a enciclopédia britânica e the enciclopédia of riches a enciclopédia britânica e a enciclopédia das bruxas da wick e da bruxaria ignora completamente a teoria de Hansen e lista Springer e Cramer como coautores Wolf Wolf Berger argumenta que o nome de Springer só foi adicionado como coautor a partir de 1519 30 anos após 33 30 anos ali após o livro ter sido publicado pela primeira vez e décadas após a sua própria morte de Springer um dos amigos de Springer ali que ainda estava vivo denunciou a adição do nome de Springer com a falsificação afirmando que Springer nada tinha a ver com o livro e muitos historiadores também apontaram que as visões reais de Springer em seus escritos confirmados são frequentemente opostas das visões do Malius e Springer provavelmente não era um colega de Cramer já que Springer de fato contribuiu proibir o Cramer de pregar e entrar em conventos dominicanos dentro de sua jurisdição e falou contra ele em muitas ocasiões a suposta aprovação dos teólogos de Colônia que Cramer incluiu no Malius uma lista de nomes de teólogos que ele afirma aprovar o livro também foi questionada por muitos historiadores já que em 1490 o clérigo de Colônia condenou o livro e pelo menos dois dos clérigos listados por Cramer Thomas de Scotia e Johann von Ward negaram publicamente ter aprovado o Malius o nome de Jacob Springer foi adicionado como autor a partir de 1519 33 anos após a publicação do livro e 24 anos após a sua própria morte Jenny Gibbons uma neopagã e historiadora ela escreve que na verdade a aquisição rejeitou imediatamente os procedimentos legais que Cramer recomendou e censurou o próprio que citou poucos anos depois da publicação do Malius tribunais seculares não inquisitoriais eles recorreram ao Malius né bom Cramer escreveu e pregou intensamente até a sua morte na Bohemia em 1505 ele foi convidado pelo conselho de Nuremberg a fornecer consultoria especializada sobre o procedimento de julgamento das bruxas em 1491 seu prestígio não estava diminuindo em 1495 ele foi convocado pelo mestre-geral da ordem Joaquim de Torres Veneza e deu palestras públicas e disputas muito populares e eles foram dignos na presença e patrocínio do patriarca de Veneza ele também escreveu vários discursos e vários sermões sobre o Santíssimo Sacramento da Eucaristia Nuremberg ali em 1496 um tratado que refuta os erros do mestre Antônio Degli Roseli Veneza em 1494 seguido por o escudo de defesa da Santa Igreja Romana contra os Picardos e Valdenses que foi citado por muitos autores ele foi nomeado Núncio Papal e sua designação como inquisitor e foi mudada para Boêmia e Morávia pelo Papa Alexandre VI em 1500 Springer continuou seu trabalho como inquisitor extraordinário para as províncias de Mainz Trevis e Colônia e posteriormente ele foi eleito superior provincial de toda a província alemã em 1488 ele tinha responsabilidades enormes e ele recebeu uma carta do Papa Alexandre VI elogiando seu entusiasmo e energia em 1495 Summers observa que o cronistas dominicanos do século XVI como Ketif e Echard eles contam Kramer e Springer entre as glórias e heróis de sua ordem A teoria específica meus amores do sexo desenvolvido no Malius Maleficar lançou as bases para o consenso generalizado no início da Alemanha Moderna sobre a natureza malina das bruxas com mulheres e trabalhos posteriores sobre bruxaria não concordaram inteiramente ali com o Malius mas nenhum deles desafiou a visão de que as mulheres eram mais inclinadas a serem bruxas do que os homens foi aceito de forma que poucos autores viram a necessidade de explicar porque as bruxas são mulheres aqueles que o fizeram atribuíram a feitiçaria feminina a fraqueza do corpo e da mente a velha explicação medieval e alguns ali a sexualidade feminina já deixando explícito de que pelo fato de você ser mulher você é fraca logo a chance de você se tornar bruxa e se deitar com o diabo se envolver com vários demônios ali é muito fácil alguns autores argumentam que a publicação do livro não foi tão influente quanto os autores anteriores acreditavam e de acordo com o McCulloch o Malius Maleficar foi um dos vários fatores-chave que contribuíram para a mania das bruxas junto com a superdição popular e as tensões criadas pela reforma no entanto de acordo com a enciclopédia britânica o Malius teve 28 edições entre 1486 e 1600 e foi aceito tanto pelos católicos romanos quanto pelos protestantes como uma fonte autorizada de informações sobre o satanismo e como um guia para a defesa cristã contra os atos de Satanás em 1487 a 1520 20 edições do Malius Maleficarum foram publicadas e outras 16 entre 1574 e 1669 o Malius Maleficarum foi capaz de se espalhar por toda a Europa rapidamente no final do século XV e em meio do século XVI devido a inovação da imprensa e em meados do século XV por Johannes Gutenberg a invenção da impressão cerca de 30 anos antes da primeira publicação do Malius Maleficarum instigou o fervor da caça às bruxas e nas palavras de Russell abre aspas a rápida propagação da histeria das bruxas pela imprensa foi a primeira evidência de que Gutenberg não havia libertado o homem do pecado original o final do século XV ali também foi um período de turbulência religiosa o Malius Maleficarum e a mania das bruxas que se seguiram tiraram o proveito das crescentes situações de intolerância da reforma e da contra-reforma na Europa onde os campos protestantes e católicos respectivamente lutaram um contra o outro e cada um zelosamente se esforçando para manter o que cada um considerava ser a pureza de fé a contra-reforma católica acabaria por equilibrar essa turbulência religiosa mas até então tanto os católicos quanto os protestantes lutavam constantemente contra constantemente pelo que acreditavam ser certo ali tá então o livro ele foi publicado para ser um guia para ser um manual de como você identifica como você julga como você tortura e como você se livra de uma bruxa foi aceito por diversos tipos de tribunais ali alguns dizem que nunca aceitaram alguns dizem que aceitaram sim alguns dizem que endossaram o documento outros dizem que nem sabem o que é mas a gente bem sabe que a inquisição da santa igreja católica ela teve um peso muito grande em todas as sociedades envolvidas ali e muita gente morreu por causa disso aqui eu vou deixar no cartão aqui em cima o vídeo o podcast que eu fiz sobre a santa inquisição da igreja católica para que vocês consigam incorporar o conhecimento do mal e os malificaram com o que foi a inquisição eu espero que eu tenha ajudado os seus estudos de hoje qualquer dúvida é só comentar no vídeo se gostou dá um like não se esquece de compartilhar e não se esqueça de se tornar um inscrito do canal tá certo obrigado tenha um ótimo dia e não se esqueça